Fala aí rapaziada do YouTube, Veloso Acnaia trazendo aqui mais um vídeo para o canal dessa vez vídeo de D-Division 1, beleza? Trazendo aqui uma vídeo de D3 com Dan na Elite, vou mostrar aqui como é que eu montei a composição, beleza? E depois do vídeo eu vou soltar aí uns pedaços que eu fiz em dupla com o meu amigo papel, cronos, apartamento. Vamos ver aqui, D3 confidencial, beleza? Seis peças do D3 aqui. Fiquei com 9K de vigor, 3,886 de arma de fogo. Vamos começar aqui pelas armas, beleza? Essa aqui, essa arma aqui eu fiz aqui na bancada, uma MP5 da Marinha, predação, né? Para toda hora ficar com uma, eliminar inimigo ali, ficar dando para mim um healing, uma vida, né? 35% ao longo de 20 segundos. Destruição e ferocidade, galera, esses dois talentos aqui tem que ter, tá? Tanto no agressor, para quem quiser fazer build com Dan na Elite, ó, nas armas tem que ter esses dois talentos, destruição e ferocidade. Destruição ali, ó, o desgaste do colete, a prova de balas aumenta em 15% ao usar essa arma. E o ferocidade dá mais 10 ali em inimigos especiais de Elite. E além de tudo também, galera, essa arma aqui, ela vem com 70 balas, 70 balas, ó lá, 70 balas. E a minha secundária, né, The House, tá? Com destruição também e predação. Ela aqui. E isso aqui é a arma, a terciária que a gente usa, né, para votar o útil ali com mais rapidez, né, com calma e determinação. Ó, tá lente lá, ó, eliminar um alvo reduz o tempo de ativação de habilidade de 7,6%, né, determinação. E o calma, acerto o contínuo na cabeça, reduz o tempo de ativação também, de todas as habilidades em 5%. Isso aqui é muito bom para a gente votar o útil nos NPCs também. Coletão aqui do D3. Tá pra vigor. 6 de dano à proteção e vida e capacidade de munição, beleza? Os mods que eu tenho aqui é de dano à Elite de 1,9,6% com 4% cada. Eu tô atrás do mod aí, galera, que é muito difícil de cair de 214 com 4%, mas eu tô... Toda sexta-feira eu tenho um reset dos vendedores às 9 e meia da noite. Aí eu tô sempre indo atrás aí desse modificador. Duas peças do D3, produção contra Elite. 3, resistência a dano do escudo balístico. Permite usar esse submetalliador com 4 peças. Quinta peça, mais 15 de proteção contra Elite, resistência a dano do escudo balístico. Depois você pega isso aqui, dá uma lindinha aí. Isso aqui também é importante. Tem que ter 9k de vigor o D3, beleza? A máscara para vigor também, com dano à proteção e 12 de dano à Elite, tranquilo. Um mod que eu tenho aqui de arma de fogo, eu tive que botar isso aqui com potência de habilidade para poder dar vidro também no escudo ali, ficar com 2 milhões de vidro do escudo. Poderia usar isso aqui de fogo aqui também, mas... Não vai chegar, vai desativar lá o toalito das armas. Então, se eu botar isso aqui, ó... Não atinge aqui o máximo requerido para ativar a destruição. Por isso que eu estou atrás de um de 214. Se eu chegar a 214, vai ser show. Joelheira do D3. Pavigol também. Tem que ter dano à proteção de inimigo ali, ó. E no atributo secundário, você tem que ter também dano à Elite, beleza? Ali você pode escolher também resistência a sangramento. Porque quando você vai fazer lendária, aquela torretinha dos estrategistas é um saco, meu irmão. Toda hora fica dando sangramento na gente. E estou usando também dois mods também aqui. Um é de resistência a dano, né, do escudo balístico. E o outro também com potência de habilidade, com arma de fogo, beleza? Mochilinha do D3 com potência de habilidade para vigor e capacidade de munição. Mod de vigor com dano à Elite de 202. E dois mods de desempenho aqui, ó. Que é resistência a dano também do escudo balístico. Vocês vão ver aí, que na gameplay igual só está aí, como estava tancando bem ali o escudo. O do Marley ali, como está com 8 mil de vigor ainda, tem hora que ele quebrava ainda lá com os tiros dos NPCs. E no final também, o caçador também deu nele três marretadas lá e quebrou. Vocês vão ver no vídeo aí que vai passar. A luva também com pavigol, né, e dano de sub ali, ó. E dano à proteção do inimigo. Beleza? Está aí a luva. O codruzinho também que eu botei velocidade de recarga. E resistência a dano de escudo balístico. Agora vamos aqui para os talentos aqui, para as habilidades. Beleza? Estou usando duas dallas de segurança, que é o bala grátis e o em movimento. Porque aí você vai ficar se movimentando e acertando os NPCs na cabeça, né. Que você não vai perder muita bala aqui, ó. E dois dallas médicas, que é o médio combate, né. Use um kit médico para conceder 40% de cura a membros do grupo e aliados a menos de 20 metros. Você vai curar você e seu aliado ali, beleza? E o salvamento crítico também, galera. Que isso aqui também é... É importante também. Salamento crítico, ó. Use um kit médico quando estiver com pouca vida para aumentar a resistência ao dano em 20 segundos. Isso aqui, quando você está tretando com o NPCs e fazendo uma lendária ali, Você toma muito dano daquela torreta do estrategista lá, que é um saco. Você bate um kitzinho ali, ó, de boa. O que eu falei ali, ó. O escudo está com 2 milhões de vida ali, porque eu estou com 9K de vigor, beleza? A resistência também de dano ali, ó. Você tem que ter resistência no escudo para você poder tancar muito. O Marley me deu essa ideia aí, que eu usava antigamente, e era vida do escudo balístico. Eu usava... Como eu usava vida do escudo balístico, a vida do meu escudo aqui, ó, ia para 2 milhões e 100. Mas chegando já aqui a 2 milhões de vida do escudo, vai dar uma tancada de boa já. Você vai conseguir fazer aí a lendária tranquilo. Eu uso também aqui, ó, eu uso esse relizinho aqui, o overdose, porque ele aumenta também quando estou perdendo ali a vida do escudo. Eu bato o overdose, ele recupera tanto a minha vida também, quanto a minha vida do escudo. Mas aqui você pode usar também, se você quiser, o de dano, ou a maleta, ou um pulso também. E aí você fica a critério de vocês, beleza? A composição ficou assim, galera, ó. Com o MP5. Fiquei com 50% de dano à elite, tá? E 41% de dano à proteção. Lembrando, o cap máximo aqui de dano à elite é 58, e o dano à proteção aqui é 80. Só consegue chegar a esse cap máximo, galera, com o agressor, beleza? Porque o agressor, ele já vem aqui, cadê? Nas peças aqui, estabilidade, dano. Ele já vem com bônus aqui, ó, da terceira peça aqui, de dano à proteção do inimigo. E quinta peça, mais 5. Então, só aqui já tem 15, né, de dano à proteção ao inimigo. Aí você usa também aqui, todo o Rift de assalto, ele já dá mais 24 de dano à proteção ao inimigo. Então, chega ali aos 80, tranquilo, beleza? O D3 tá aí, montadinho. Vou passar agora em umas partes do apartamento aí, beleza? Lembrando, quem não for inscrito no canal aí, se inscreva, comenta, compartilha, deixa aquele like. Se você já joga isso aqui já, quiser dar mais alguma dica da build também aqui pra melhorar, pode ficar à vontade, deixa nos comentários. Todo comentário é bem-vindo, beleza? E é isso aí, galera, tamo junto, é nóis. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Foi pra onde? Tu iniciou a missão, Kotoko! Já tinha iniciado, bora, parece um lugar de história aqui. Bora, 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 bora. Sai que nem um louco não, vamos para a esquerda logo aqui, ó. Ai, pode dar as costas para essa correta não, maldita não, velho. Tá bom, a gente vai, vem aqui. Vai a trilha. Não, destruí ela, destruí ela, destruí ela. Vem aqui, vem assim, bora, bora. Quer subir aí? Vai, desce, obrigado. Vem aqui, atrapalhando aqui, ó. Vem aqui, não dá, pode bater aqui, ó. Boa, aqui é bom mesmo aí, ó. E mesmo na grama, aqui ó, venha para jogar. Boa, vossas assim, mano. Resulta o� umato já. Voltou agora já queijo aqui no chão, cita só da menha. Mais gosta. É ele. Wos, quer frosas, eu lembro. O dano está derretendo Isso ai Avis ficou um pouquinho É doido Vixe Deixa eu carregar Minha arma fila da puta É doido Olha isso ai 70 munição É coisa para caras Olha isso Que bait Olha como esse cara aqui tá saindo de clica, e só o praço dele aqui também. Bora Jair, você já era. Quatro. Ah, porra, esse é o mal que eu tinha marcado. Que pano alto, senhora. Ah, não tem cara ali. E aí E aí E aqui no prato E aí E aí E aí É E aí Tem que ter um healer pra nós saber Tem que ter um healer pra nós saber Tem que ter um healer pra enfocar esses caras Eita, vai dar cuidado Derrubou, velho Realizou Porque o 2D3 é uma chama aquecendo O cara, esse motor que fica batendo Não consegue atirar O tag, o cara não deixou atirar O cara, o cara lascou Caralho, vou falar pra você, viu 9k de... 9k de... Por isso que eu quero ver que o 9k de... 9k de... Caralho 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 Calma 2, 1 está em cima Que bicho é chato Passa no Healy! Passa no Healy! Também saiu da porta também, fila da puta! Vou brigar! Vou brigar para jogar! Encontrou! Só a repensão! Ponto! Opa, mais uns 3 critters agora! Opa! Vou lutar para que os caras amarram! 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 Os caras amarram! Olha os caras amarram! Para que os caras amarram! Calma, calma! Vou lutar para que os caras amarram! O cara não deixa atirar, velho. Ai, estamos escudados. O que foi? O que foi? Meu Deus, que emprego de ideia em papel esse ai. Nossa, vai estar em casa, velho. Ah, velho. Vai, 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 velho. Caralho, velho. Nossa. Não, não. Esse cara não... Cora do outro lado. Não, não. Não, não. Só um outro lado. Cora do outro lado. Cora do outro lado. É enough, velho. O que você vai ficar... Ele também, velho. Já foi papel Já foi papel Já tem que ficar o pé nessa pazinha Tem que ficar o pé nessa pazinha Tem que ficar ali atrás Não, invadi também o dozeiro pra mim atrás O dozeiro Se liga aí E o cabo não deixou Nossa, queda no espírito Eu falei com o dozeiro, pô, que é no trás? Não, mas eu falei com o dozeiro, pô, que é no trás? Eu queria ter um torre para cima, véi, caralho, véi E aí? E aí? E aí? Fiz, pô, pô. Pô, quero atirar no negócio aí, mas o bicho não tem ninguém. Poxa, quer dar uma tapa é? Eu não sei dar uma tapa também se eu não arrumar Cara, essa desgraça tá usando a espada Olha o gaiado Olha o gaiado Poxa, 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 poxa Poxa, poxa, poxa Mas... Poxa Eu sou da Ana Eles tem que pegar a Snydome Mas a gente tinha que pegar download Oame Calma, calma! Eu estou indo nas naves! 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 Quebrou meu escudo! Quebrou! Quebrou! Quebrei! Droga! Quebrou! Quebrou! Vai pegar ele! Eu vou pegar ele agora! Vou dar um choque dele! Vai com ele! Vou dar um choque dele! Calma! Deixa eu voltar! Vai! 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 Maybe wäre! . O que eu quero é morrer, doutor. Chato bravo. Caralho, bicho chato da porra, velho. É sério. É doido. Ele bate da pirueta. Né, eu tenho um cachorro. Todo mundo dá problema. É só omente em bolas. Não faremos nada. Depois do outro lado, eu vou colocar a pirueta. Agora eu vou colocar a pirueta. Vamos pegar a pirueta. Obrigado.